Acidente envolvendo dois carros, uma colisão frontal, você já tem imagens nesse momento. Em um dos carros, uma senhora e uma criança, a mamãe e o filho, foram levados para o hospital, mas estão fora de perigo. Portanto, atenção, olha só, já vejo ali imagens do SAMU que prestou atendimento nessa ocorrência. Acidente deixa dois feridos, o motorista do outro carro não se feriu.